Olá seja bem-vindos mais uma vez ao canal hoje é o dia que divulgaremos os resultados dos vestidos sorteados na semana passada em dois dias conseguimos atingir a nossa meta que eram 5 noivas mas tivemos aquele incidente que todos aqui sabem no vídeo anterior eu falo vou deixar aqui a sequência desse concurso para que vocês também possam assistir e entender melhor tivemos 3 noivas extras porém os senhores é quem decide aqui decidimos sim oferecer os 3 vestidos as outras 3 noivas que apareceram depois que atingimos a meta então parabéns aos 3 outros vencedores agora temos 8 casamentos por assistir ok? Detalhe já começamos a fazer as entregas dos 8 vestidos duas delas apareceram aqui presencial podem ver o vídeo aqui no card ou nos vídeos anteriores ok? Nós deixamos as entrevistas com duas noivas daqui de Maputo e as outras também fizemos entregas online através do video call e pediram alguns conhecidos para que viessem cá ao escritório para levar as suas encomendas e vamos aqui só dar uma olhada daquilo que foi o último desafio do vídeo final do vídeo que vocês comentam em relação aos 3 últimos candidatos eu tô aqui já na plataforma no YouTube ok então esse é o nosso canal tá aqui o Cardoso Júnior vamos ao desafio lancei o vídeo também a explicar a situação então a vossa decisão foi ok temos o primeiro comentário que acabamos fixando que é da Eva Nilza que é uma das noivas por sinal então fizemos aqui o comentário ou seja vamos ver o comentário dela ela diz bom dia foi a segunda sorteada e agradeço a eles pela oportunidade de ganhar um vestido de noiva e assim a ideia era de ter 5 noivas até 7 dias após o concurso mas acredito que pelo vasto número de número de noiva as coisas saíram de lugar acredito que já previam se tiverem meios de ter mais vestidos eu acho que podiam oferecer as 3 noivas sabemos que é investimento não barato mas pelo esforço deles e dedicação merecem não é fácil convencer as pessoas de se inscrever ao canal acreditem eu convidei mais de 100 eu convidei mais de 100 e para se inscrever mas apenas por aí 30 é que se inscreveram aqui então se tiver condições ofereçam beijos e mais uma próxima vez grata pelo concurso ok vanilza muito bem a maioria dos pensamentos estão muito sim focados e são similares a esse ok tem outro também aqui que o zain mocha que diz bom dia eu parabenizo os 5 vencedores e de igual porção também endereço os meus parabéns aos 3 se calhar viram o concurso depois das 24 horas mas mesmo assim foram corajosos o suficiente para ir até o fim meus parabéns a todos ok a maire também parabéns aos 8 casais ela já que já tá de determinar a se eu ver só que suficiente não vejo porque não oferecer visto que apesar de terem sido fora do tempo eles se esforçaram para vencer de fato temos aqui precisidade parabéns aos noivos os noivos precisam fazer mais 50 inscritos no mínimo pela gratidão ok os três merecem a abertura da sessão é a melhor opção ok lucrécia a sede também diz abençoe e todos os 8 participantes irmã porém o vosso desejo é uma ordem assim que será a surias andamela também os três merecem pelo esforço de educação a selma se houver em condições ofereçam muito bem o celso blonde foi um dos nomeados dos três né ele vai oferecer a noiva já agora um abraço ao celso e acabou nos surpreendendo muito na positiva ele foi trazendo mais inscrito mesmo depois de avisarmos anunciarmos o fim ou seja o termo do concurso muito parabéns ao celso blonde por isso é que teu casamento será um dos melhores em 2022 parabéns aí irmão diz que com foco no crescimento do canal a minha opinião seria que os três continuassem a partilhar o canal de maneira a obter mais inscritos e assim você fez seu homem de palavra parabéns a temos também aqui o dinis o grande homem diz parabéns pelo trabalho concurso se a stock que consegue fazer abençoe os 8 e tem voz e assim também espero a sua contribuição aqui no canal ok e parabéns pelo concurso só da opinião que se abre excepção para abençoar mais três noivas que chegaram depois ok Aguimélia seu desejo é uma ordem e assim será depois temos aqui a Germana Ribeiro que oportunidade seja para o casal blonde a Liz também eu ganhei muito obrigado a Cardoso muito obrigado a Liz muito obrigado a Tim que está por trás de tudo isso e muito obrigado a Deus acima de tudo ok tem que ser aí por ter participado e também terá um casamento super abençoado esse ano vamos aqui para Ivete diz que bom dia mais três mas o concurso ainda estava em aberto então se existe condições para dar três para fazer os oito que seja feito assim será Ivete também espero pela sua contribuição no próximo concurso mas em todo caso o vosso desejo é uma ordem a Nadira diz dar mais oportunidade das três Denise também e pois vão seguindo comentários para a própria própria força ao casal blonde onde causa casais também que o Celso que falei há pouco no entanto basicamente isso vemos acima de 40 comentários aqui muitos likes continuem ainda da like inscreva-se no canal muito obrigado gás por fazerem parte desse desafio e que tudo vos vá bem eu sou o Cardoso Júnior sou criador de conteúdo estarei sempre aqui atualizando o canal se inscreva deixa seu like sugira e vamos fazer isso bombar e essa informação ou coisas mais relevantes como essas possam crescer e que possam abençoar o nosso moçambique eu sou Cardoso Júnior e a minha equipe é KeyBranding muito obrigado aí por tudo o que vocês têm feito e até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.